Estamos gravando e... Bom dia, duelista! Como é que vocês estão aí esse dia de quinta-feira, rapaz? Rapaz! Vamos lá! Temos datamining em relação a skills vazadas, né? Se você não sabe, o jogo atualizou na Play Store, né? O que trouxe pra gente inúmeras skills novas. E também tem uma lista de possíveis cartas pra próxima box com base em alterações de raridade das cartas datamining. E também palpites, tá? Então, enfim, eu vou mostrar tudo. Quando eu chegar na hora eu vou explicar direitinho o que é. Mas é uma lista de possibilidades, tá? Não é uma lista de realidade. Mas provavelmente muita coisa ali vai se tornar real. Enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos. Clica no sininho, parceiro! Não esquece que é vídeo todo dia 10 horas no May Live sem partida às 8 horas da noite. E não esquece de tentar dar uma ajuda aí pro pessoal do Sul aí. A situação lá ainda tá complicada e voltou a chover recentemente lá. Tá complicado. Bagulho doido. Doido, 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 doido. Enfim, vamos começar aqui e dar uma olhada. Tá aberta a tela do jogo só pra fazer a introdução mesmo. Estamos aqui no datamining do Allynx Brasil. Lembrando que esse datamining foi do dia 15, tá? Ele foi lançado ontem, mas ao longo do dia ele sofreu várias alterações. Porque datamining, quando o jogo atualiza a versão, é muito complicado fazer o vídeo no dia. Entendeu? Porque muita coisa vai vazando aos quebrados, entendeu? Porque a galera vai achando... é mais difícil achar as coisas. Quando é aquela atualização que só vem aqueles dadozinhos, sabe? Que tu abre o jogo, tem uns negócinhos pra baixar. Essa atualização da Play Store, né? Como é chamada, né? O próprio aplicativo atualiza. Então o jogo todo foi atualizado em vários mini lugares e a galera tem que ficar peneirando. Quando é a atualização de receber dados só? Ah, só chegou uns arquivos novos? Aí é fácil. Você separa esses arquivos novos, o jogo que vem e faz ali rapidinho, né? Que não é o caso aqui agora, né? Então, enfim, é de ontem, mas a gente tá trazendo hoje por conta disso. E ontem também foi meu aniversário, tá? Parabéns pra mim. Tamo aí. Vamos lá. Lista de possíveis cartas da caixa. Isso aqui eu vou voltar no final. Mas só pra resumir, o... É... Bridger Piper. Achei o nome dele aqui. Bridger Piper. Ele fez uma lista com previsões, tá? De cartas pro fim do mês. Ela tem como base aqui os dados da Konami, as habilidades vazadas, banlist e o personagem anunciado. Tem um não é garantido bem grande aqui, tá? Mas eu preciso ser redundante porque a internet... A internet é complicada e a galera vê a lista e acha que é verdade. Provavelmente muita coisa aqui ele vai acertar, tá? Mas a gente vai descer isso aqui tudo. Eu vou voltar isso aqui depois. Porque eu vou primeiro falar das coisas aqui... Caraca, dá pra ser de carta, né? Primeiro eu vou falar dessas coisas aqui, que são as habilidades que vazaram, tá? Vou comentar uma a uma com você, tá? Primeira coisa, a gente tem uma skill aqui para transmissores, tá? Que são os... Os decodes, né? Os decodes do... 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 Do menino lá do Playmaker, né? Beber um café, né, gente? Pô, de manhã cedo gravar é complicado. O café vai ligando a gente. Vamos lá. No início do seu primeiro turno, adicione aleatoriamente ao deck adicional um, né? No caso vai adicionar... É estranho, né? Porque vai adicionar não um de cada, mas vai adicionar aleatoriamente um desses caras aqui, tá? Alguns já estão no jogo, outros não estão. Então, poderia ser, tipo, adicione um aleatoriamente em relação aos que você já não tem lá no deck, né? Senão você vai ficar com uns bichos repetidos. Em seguida, adicione o dragão, parede de fogo, ao seu deck adicional. Em resumo, tu vai ganhar o Firewall e vai ganhar também um Decode. E é só isso que a skill faz, tá? Essa aqui é uma skill bem bobinha. Provavelmente ela vai ser dada ali com estrutural também, tá? Acredito eu. Vai ser uma skill nova lá para o Playmaker. Nada... Milaborante. Temos uma skill nova aqui também, que não tem nome direito, tá? Que envolve essa carta aqui. Formatador do Lobo. Pode ser uma carta que esteja presente na próxima box, tá? Essa aqui. E vamos lá. Cada efeito pode... Ou é uma carta que vai estar no estrutural, né? Porque vocês lembram aí, em relação ao último datamine, o estrutural vai trazer uma arte alternativa do Decode Talk, né? Que é o Link 3 lá, padrão do Playmaker. Eu tô com o Yusei na cabeça, porque eu confundo o Firewall com o Stardust. Eu sei que são cartas totalmente diferentes, nada a ver, mas que são dois Dragões Brancos aí, na minha cabeça, eu falo os nomes trocados, às vezes. Você já deve perceber isso algumas vezes, mas não é por mal, tá? Perdão. Mas voltando aqui. O formatador do Lobo, essa é a skill função é o seguinte. Cada efeito pode ser usado uma vez por turno e apenas uma vez por duelo, né? Faltou isso. Uma vez por duelo, coloque um formatador do Lobo de fora do deck no campo. Então, o cara é criado. Então, talvez nem venha na skill. E o que ele faz no campo, né? Que você vai flipar ele. Durante sua fase principal, você pode revelar o monstro Link do seu deck adicional. E se isso acontecer, quando você invocar progresso especial nesse turno, você pode considerar esse card como a Matéria Link, como o mesmo nome de tipo-atributo que o monstro revelado. Se esse card for enviado para o cibitério com a Matéria Link, você pode adicionar o monstro Saiberso de nível 5 ou mais essa deck à sua mão. Basicamente, você ganha a Matéria Link, porque ele vai aparecer ali. Ele consegue se adaptar e ainda te dá um Saiberso grande ali, que pode ser aquele Saiberso... Na minha cabeça vem. Provavelmente ele vai ter uns bichos melhores pra pegar. Na minha cabeça vem aquele que entra banindo o 2 e tem o efeito rápido de banir, né? Que a gente usa, às vezes, em alguns decks Saiberso. É uma possibilidade. Uma vez por duelo, após o terceiro turno, aumenta o ataque de todos os monstros no seu campo pelo número de marcadores de Link em seu campo vezes mil. Uma vez por turno, após o quinto turno, aumenta o ataque de todos os monstros Link em seu campo em vezes três. Essa skill tem uns negócios esquisitos, né? Aumente o ataque vezes três, o que? Obstém dois mil e ele vai a seis mil. Marcadores de Link, é realmente o marcador ou é o valor Link que está sendo referido? Estou fazendo esse parênteses aqui, porque o que acontece, galera? As skills, quando vazam assim no aplicativo, elas, às vezes, vêm com uns textos meio esquisitos, porque quando entrar os dados, e a gente deve ter uma manutenção do dia 23 de maio, quando entrar os dados, essas skills vão mudar completamente. Então quem já acompanha Datamine há algum tempo já está sabendo, ah, a skill está mais ou menos aqui e depois ela vai ser lançada, entendeu? E lembrando que essas aqui são traduções diretas do japonês, tá? Então a gente não sabe como é que vai ser gerar o texto 100% em português, tá? Só para deixar claro. É isso. Aí tem uma skill aqui que no início do seu turno, a partir do décimo turno, termina o duelo à força. Isso aqui pode parecer uma coisa idiota. Tá, no décimo turno acaba a skill, mas isso aqui está falando de raid duel, sabe? Porque quando tem que enfrentar lá o... Em vez de você fazer um deck de farm, você tem que ficar enfrentando o seu oponente várias vezes. Ele tem a vida gigante, ele fica botando umas cartas merda. Você tem que botar um combo ali, um deck automático que vença ele rápido, dando muito dano, né? Enfim, isso aqui é só uma skill para revelar que o rapaz do Sol Nelavon, o Sol Larvinha lá, o cara das plantas... Eu confesso que eu não sei o nome dele de cabeça, não sei. Naquele vídeo eu sabia porque eu estava com um negócio ali escrito. Mas nesse vídeo eu não sei o nome desse cara da planta. Vai ser um raid duel, então não vai ter deck de farm. Vai ter que só ficar descendo da porrada nele. Vamos lá, próximo skill aqui no início do duelo adiciona cartas assinaturas ao seu deck adicional. Ao seu deck e deck adicional. E durante a fase final de um turno em que você sofreu o dano de uma carta do oponente, e a gente ganha 500 pontos de vida. Isso aqui provavelmente é a skill inicial do personagem novo. Por que raios eu esqueci o nome dele? Calma aí, eu vou resolver isso aqui agora. Eu vou lembrar o nome do cara. Cadê eu aqui? É... Sol Nelavon... Sol Nelavon... Como é que é Sol Nelavon... Como é que é o nome disso aqui? Pera aí. Sol Nelavon... Eu achei aqui, ó. É o deck utilizado pelo Spectre. Spectre o nome? Isso. É Spectre o nome dele. Pronto. É isso. Eu só queria me lembrar disso. Vamos lá. O efeito dessa habilidade pode ser usado uma vez por turno e duas vezes por duelo. Devolva três monstros, planta do seu cemitério para o seu deck e compre uma carta. Essa aqui é uma skill... Perdão. Essa aqui é uma skill genérica, tá? Genérica é pra planta, né? Mas a gente pode usar isso aqui em outros decks de planta. Tipo... Caraca, eu tô com um bril hoje na mente, gente? Pelo amor de Deus. Acho que é a idade. Fiquei velho ontem e já foi pro caramba, já. O deck lá das plantinhas que flipa lá e causou um terror no Duel Links. Lembra? Lembra que você enche o cemitério, às vezes, muito rápido e você acabava ficando fragilizado ali a tomar um decalte? Então, você pode devolver três cartas e comprar duas. Então, você ganha duas cartas ali no deck. Meu Deus, qual é que é o nome dos bichos que flipa das plantas, mano? Aqui tinha o Comungo. Eu lembro o nome da carta, mas não lembro o nome do arquétipo. Caraca, Comungo e o Guiô. Vamos botar aqui, ó. Comungo e o Guiô. Como é que era o nome dele? Silvestre. Desculpa, gente. Desculpa. A idade batendo. Depois que a gente faz 16 anos, fica assim. Vamos lá. Pode ser usado o segundo efeito... Ó, a outra skill que não tem nome também, né? Pode ser usado o segundo e terceiro efeito de habilidade, mas por duelo. Você não pode invocar monstros de peçação especial, exceto monstros planta, tributo terra ou monstros de ligação. Provavelmente tá falando... Reguladores não. Deve ser monstros link, né? Mas dá uma travada legal, pesada. Embaralhe um monstro na sua mão para o deck para adicionar um monstro de efeito solar semente ou um monstro de efeito solar vinhas, né? Acho esse nome tão engraçado, solar vinhas. Eu fico imaginando a larvinha andando, mas não tem nada a ver com as plantas. Do seu deck para a sua mão. Se seu oponente controlar um monstro, devolva um monstro do tipo planta que esteja banido ou, na sua mão, campo ou cemitério para o deck. Em seguida, você pode colocar um Genilócides solar semente no seu deck no campo. Esse aqui é um bicho normal, tá? Sem efeito, tá? Então é basicamente uma skill... Provavelmente essa aqui vai ser aquela skill do nível 20, né? Aquela skill relativamente boa. Perdão, galera. Eu tô com essa tosse há um tempo. Desde que eu fiquei doente, peguei dengue, depois fiquei com a garganta inflamada, aí a tosse ficou. Mas vamos lá. Essa segunda efeito aqui é basicamente para te dar consistência. E esse segundo efeito aqui lembra aquele efeito do Rage Raptor, né? Que se o seu oponente tiver monstro, você tem uma coisa a mais ali, né? E essa coisa a mais é um monstro, que por mais que seja um monstro sem efeito, ele serve como matéria link, né? Você vai juntando ali tudo até fazer o seu link brabo, né? Essa aqui é uma skill interessante. Acho que a gente pode, talvez, jogar com um deck de só larvinha, só lar-semente, assim. Vamos lá. Próxima skill é ser efeito, você pode usar a vez por duelo. Pode usar a vez por duelo. Pode usar a durante seu sorteio normal, que é a compra, né? Uma de suas cartas do seu sorteio normal será o Gênio Lossi, só lar-semente. Então é uma forma de comprar esse bicho, coisa estranha. Vamos lá. Pode usar a vez por duelo, devolva monstros links no seu cemitério, cuja soma dos elos links, né? Que são os valores links, seja 4 ou menos para o deck decisional. Em seguida, você pode fazer o monstro virado para cima. No campo do seu oponente, perder ataque igual a soma desses valores links vezes 100. É... Essas skills bunda, né? É... vamos lá. Só é possível usar essa habilidade se o seu deck é adicional, quando tiver o monstro link do tipo terra. Ok. Nesse duelo, ganha 1500 pontos de vida. Uma vez por turno, durante sua fase principal, você pode escolher o monstro link no seu campo, ele ganha 300 ataques na final do turno. E se o monstro link... E se o monstro do tipo terra estiver no seu campo ou no cemitério, o monstro escolhido ganha 300... Mais 300. Então, tu ganha vida e bufa ataque, né? Link de terra. De novo, a mesma skill, devolva 3 monstros tipo planto para o seu deck e compra uma casa. Você deve só fazer a mesma do duelo. Então, é duas vezes mesmo que tem essa skill. Eu lembro que eu estava lendo mais cedo... É... E eu fiquei... caraca, é duas vezes, né? Ó, 15 e 24 é a mesma skill da 15 e 29. Não sei porque tem duas vezes aqui, tá? Não sei se... Essa deve ser a skill talvez que o personagem vai ganhar e talvez outros personagens como a Kiza vão ganhar também. Não sabemos, tá? Dá um gole no café, vê se ele melhora a minha memória. Vamos lá. Só é possível a sensibilidade se o seu deck adicional contiver o monstro link do tipo trevas. Você ganha 1500 sub-divida e é a mesma coisa do outro efeito, só que em relação a que coisa... É umas skills genéricas que eu também estou trazendo, né? Essa aqui é para link de terra, essa aqui é para link de trevas, o que pode ser mais interessante trevas, né? E vamos lá. Mais uma skill aqui. Ah, essa skill é legal. É legal, mas é boba, tá? Pode ser usada duas vezes por duelo. No início da sua fase principal, coloque um monstro do tipo zumbi de nível 5 ou superior da sua mão na parte inferior do seu deck e em seguida compre uma carta. Eu confesso que gosto dessas skills bobinhas assim, que interagem sem exigir muito. Tipo, essa skill para aquele deck lá do Barledrosh, lá Barledrosh, é interessante. Tipo, você não quer ele na mão muitas vezes, né? Tipo, mano, quero botar ele no deck para tentar pegar alguma coisa. Então tu bota ele no fundinho do deck e compra uma carta e volta a fazer o seu combo, né? Eles fizeram uma coisa dessas de mago também, né? Isso aqui é interessante, isso aqui é interessante. E vamos lá. Vazou a skill também do estrutural, né? Do estrutural aí que vai trazer o Dark Fluid Dragon, né? Uma coisa assim. Isso pode usar o segundo e terceiro efeito de uma vez por duelo. O primeiro é a limitação, né? Você não pode invocar monstro versão normal ou no especial, exceto monstros do tipo Cybears. Talvez o extra deck seja livre, tá? Talvez. Porque como eu falei, essas skills não custam 100% ainda. Vamos lá. Se houver um monstro Link 5 no seu deck, revele um Firewall ou um monstro de ritual da sua mão para banir Fenticeiro Cybears, Dragão Clock Cybears, Dragão Quântico Cybears, Dragão Firewall Exceed e o Dragão Firewall de fora do seu deck. Então você vai criar todos esses caras banidos lá. Em seguida, adicione um card de magia Cinete do seu deck à sua mão. E se é usado a partir do segundo turno, adicione um Cinete Restauração de fora do seu deck à sua mão. A carta Cinete que você pode buscar tem algumas opções. Acho que a mais famosa é aquela que você busca monstro, né? Então é uma skill que vai criar um monte de carta banida e vai te dar um monstro aqui. O que é interessante é que você pode depois puxar esses bichos banidos para o cemitério. Porque se você lembra que o Dark Fluid Dragão tem negates igual ao tipo variado de monstros Cybears que tem, né? Por isso que tem esses bichos todinhos aqui que a skill vai deixar banida, né? Porque para cada um ele vai ter um negate de monstro, né? Então se você conseguir trazer isso tudo de volta com aquela carta da dimensão lá que o pessoal usa nos decks de zumbi para puxar os mezuki de volta, pode ser bastante interessante. Mas a skill também faz um pouco disso, tá? E essa carta que ele adiciona, Cinete e Restauração, é uma carta que não está no jogo, provavelmente vai vir no estrutural. E a Cinete restaura faz o seguinte, escolhendo seus monstros banidos, invoca a questão especial. E durante sua fase principal, seus pontos de vida forem... Perdão. Forem 2.000 ou menos, você pode banir essa carta de cemitério e depois escolher dois dos seus monstros Cybears e os banidos. E adicionar a sua mão, você pode usar o efeito Cinete e Restauração. É uma mágica rápida, interessante para, enfim, te dar as plays ali. O que é legal é que a skill por hora, mas pode ser que mude, fala que os monstros são banidos, mas não fala que se podem ou não serem invocados. Geralmente pode, tá? Mas nas últimas skills, a Konami deixa claro que pode. Nessa skill por hora, não está claro que pode. Então, eu não sei se a gente vai conseguir invocar esses bichos banidos do nada, assim, e começar a aplicar os seus efeitos, né? Alguns são mais úteis, outros são meio inúteis, né? Mas, vamos lá. E o último efeito da skill é que durante o turno em que você invocou um sucessor, decodificar Transvisor, né? Que é o próprio Decode Stalker, né? Devolva até cinco monstros que estão banidos ou no cemitério para o seu deck. É o que é estranho, né? Então, não sei se você vai conseguir fazer esse combo do dragão fluido negro lá de maneira bem consistente ou não, tá? Mas vai ser interessante explorar as possibilidades, tá? Acho que, com certeza, a Konami vai querer empurrar isso aqui. Vai ter mais cartas também, além disso aqui e da arte alternativa do Decode. Com certeza o Firewall deve vir de reprint também ali. Vamos ver. Aí temos aqui uma skill para Calibre, né? Que são lá os dragões lá de trevas lá que construiu seus rockets, né? Vamos lá. Você só pode usar o terceiro e quarto efeito dessa habilidade vez por duelo. Você não pode invocar monstros com a sua normal ou especial nenhum monstro, exceto monstros, dragões, cybers, do tipo trevas. Pra travar, né? Você pode invocar uma invocação normal monstros com ataque e defesa combinados de 4 mil sem tributar. Isso aqui, tá? Ele tá falando no geral. Então você pode dar várias invocações normais, tá? Até que o total ali de ataque e defesa combinados sejam 4 mil. Talvez você consiga uma segunda, quem sabe uma terceira invocação normal. Depende de como é que você montar o deck ali, tá? Outro efeito aqui é que você envia dois monstros tipo dragão de nível 7 ou mais alto da sua mão ou deck para o cemitério. Pelo menos um de cada, pelo menos um da mão. E depois adicione um monstro com ataque e defesa combinados de 4 mil do seu deck à sua mão. Pelo resto dos pontos você não pode invocar monstros com a sua especial, exceto monstros lindos. Isso aqui é pra você buscar, como diz aqui, uma carta com ataque combinado 4 mil, 4 mil. É curioso isso aqui, tá? E pelo que deixa claro aqui tem que ser exatamente um monstro que a combinação de 4 mil e 4 mil. De 4 mil no total, né? De ataque e defesa, né? E o quarto efeito é se o seu oponente tiver um monstro no campo ou no cemitério joga um monstro calibre link 2 do seu deck adicional. Então você ganha um calibre ali no campo link 2 para te ajudar a fazer combos, né? Cara, é o seguinte, provavelmente essa skill, o mais estranho aqui, quando ela sair a gente vai ter uma coisa mais com clareza. E isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente tiver os monstros que vão vir, né? Tem alguns palpites lá em cima, mas eu já tô vendo que o vídeo tá ficando muito longo, porque são muitas skills pra ler. E enfim, com certeza isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente saber os monstros por trás aqui e o que vai vir de novo ali de calibregado e de rocket, tá? Até porque a skill que a gente tem, ela é bem interessante, né? Será que eles vão trazer aí o link 1 dos rocket aí? Podemos que sim. Vamos lá, skill pra representante, né? É um deck que inclusive esse deck aqui, eu tenho um pouco de culpa, né? Eu tenho uma culpinha interna nele. Porque quando a gente, como eu falei, a gente testa os negócios em live, galera, né? E quando eu testei em live, o deck foi avassalador. A gente arrancou um monte de vitórias seguidas, a gente pegou rei dos jogos. A gente ficou, caraca, esse deck vai ser muito bom e tal. E o deck simplesmente flopou, um monte de gente falou, pô, Renan, eu montei essa merda, o deck foi ruim. Eu falei, poxa, gente, mas a minha mão funcionou, né? Eu não tenho como pegar, tipo assim, testar 10 vezes em 10 contas diferentes e saber esse negócio, mas não. Eu só divido a minha experiência, né? Eu falei, pô, eu joguei com o deck, o deck é maneiro, então é isso. Mas, enfim, é triste, mas eu fico assim me sentindo meio mal, entendeu? Por causa disso. Mas acho que todo mundo entende que eu, sei lá, acho que... O pessoal ficou assim, pô, mal vacilo, mas ninguém veio fazer protesto na porta da minha casa, né? Ninguém queimou o pilhão aqui na porta da minha casa. Mas vamos lá. E o representante, o que essa skill faz? Você pode usar o segundo e o terceiro efeito dessa habilidade. Uma vez por duelo. Engraçado que não tem um terceiro efeito. Lembra do que eu falei, que não dá pra 100%? Uma vez por turno, envia até dois monstros... Vou soltar aqui atrás, não, vai depois, não. Uma vez por turno, envia até dois monstros representantes do deck para o cemitério, tá? Você joga dois lá, parecido com a skill dos Constellar. Além disso, você pode devolver o Mestre Império da sua mão para o seu deck e adicionar um regulador representante ou um Mestre Império do seu deck à sua mão. Isso aqui é interessante, porque o regulador representante busca a carta, que é o Terra, né? Então o Terra vai entrar, vai buscar a carta, depois os outros vão entrando por especial por conta que ele tá ali, né? Outra efeito é que uma vez por turno, devolva um monstro representante ou bola de brilho mística do seu cemitério para o deck e trate até dois monstros desbufados no seu campo como reguladores. Isso aqui é interessante também porque essas bolas aqui, elas teimam em vim na sua mão, né? E a Vênus é um monstro que você invoca, você vai apagando o vidro e vai trazendo as bolas para o campo, né? Então você consegue aqui, mas ela se devolve do cemitério, né? Então é uma forma de você jogar também com as bolas. Mas eu lembro que a versão que a gente usou também de representante não usava isso aqui, porque isso aqui brica demais, né? É uma ideia interessante, até você fazer expand link, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. Até aquele deck... Caraca, eu tô ruim, eu tô péssimo de nome hoje. Mas um deck link aí que tem ali com os mecs, cavaleiro ali, né? Não é o Cruzádia não, mas é o outro que tem ali que faz um monte de link. Já jogou com isso aqui, mas não vi nenhum. Mas enfim, o terceiro efeito da skill não tá aqui, tá? Não tá tudo completo, como eu falei. Vai ficar tudo completo provavelmente no dia 23, quando entrar as coisas. E vazar, de fato, a box e a gente confirmar o que, de fato, vem nela. E pra galera que gosta de trap, acho que a gente tá chegando no final aqui. O último deck que nós temos aqui é o Armadilha Trix, né? Que são umas menininhas de trap. É... Umas meninas planta trap, né? Que fazem ex-seeds, né? Ganhou até um estrutural estranho recentemente, né? Porque eu acho meio errado, porque são umas meninas literalmente crianças, né? E elas estão sexualizadas. Então, tipo... Não há argumentos pra defender isso, tá, gente? Desculpa, não há. Mas... Vamos ler isso aqui e ignorar essa parte. Você só pode usar essa habilidade se o seu deck... Excluindo o deck adicional, quando tiver 12 ou mais monstros, né? 12 monstros é meio pesado pra um deck que vai depender muito de trap e Armadilha Trix. E todos os monstros no seu deck adicional forem ex-seeds. Você só pode usar o primeiro efeito dessa habilidade uma vez por turno e o segundo efeito uma vez por duelo. Primeiro efeito é jogue o monstro Armadilha Trix da sua mão no campo. Então você vai ganhar uma invocação a mais ali. Aí depois você dá a normal do outro e pronto. Você já tem ex-seeds ali, tá? A partir do segundo efeito, envia o monstro Armadilha Trix ou um card de Armadilha Buraco Normal da sua mão para o cemitério. Em seguida, adicione um buraco Armadilha Traiçoeiro, nossa clássica TTH. De fora do seu... De fora do seu deck e de fora do seu deck. Adicione, né? Ah, tá, você adicionando o deck. Em seguida você pode adicionar o monstro Armadilha Trix ou uma Armadilha Normal Buraco da sua mão, tá? Você vai criar essa carta lá. Cara, como é um deck que usa muita trap, eu confesso que eu joguei com esse deck quando eu vi as cartas no Duel Links há muitos anos atrás. Depois nunca mais toquei nele. Eu sei só que esses monstros puxam um monte de trap, fazem ex-seeds e eles protegem as traps. Acho que eles permitem ativar as traps da mão também. Tem uns negócios desses, tá? Mas não com isso a fundo ou minimamente de ter jogado com isso aqui. Só por ela, tá assim. Enfim, tem um monte de palpite lá em cima. Próxima skill aqui foi pro lado, não sabemos o que é, não vazou nada dela. Aqui as skills tem uns códigos, né? Então entram os códigos das skills. Temos uma skill aqui pra Sherry do Turbo Duel, que é pra Turbo Duel, então é irrelevante pra gente. E temos uma outra skill aqui que tem cara de ser uma skill pra Sherry também, que é 1538. E você pode usar essa habilidade se o seu deck, segundo deck que é de sinal que eu tiver 6 ou mais monstros, tipo o Mago, com 2.900 de ataque. Curioso isso, né? O segundo efeito dessa habilidade só será ativado se você for o segundo a jogar. Lembrando que a Sherry teve o primeiro evento dela, talvez mês que vem agora em Juiz a gente vai ter o evento dela de novo. E essa pode ser a skill que vão dar pra ela, né? Porque interage com aquele monstro aqui que é o Sorcier de Fleur, né? Que tem também a versão retreinada e a gente não tem o que fazer com aquela carta direito ali. Não fechava no combo do que é a Sherry, do deck da Sherry, né? A galera até usou em outros decks também, mas enfim. Vamos lá. Você pode invocar a aplicação normal, é... Você pode invocar a aplicação normal o Monstro Mago da Tributa de Trevas de 2.900 de ataque sem tributar, ok? Nesse seu primeiro turno, coloque o Necro Fleur de fora do seu deck em Juiz. Então você joga um bicho ali. Embaralhe uma carta da sua mão no deck para colocar Necro Sincron do seu deck no campo, tá bom? Em seguida você pode diminuir o nível de um monstro virado pra cima que você controla em 1 ou 2. Isso aqui é pra você fazer ajuste, né? Porque esses monstros aqui são todos reguladores. Na verdade a Necro Fleur não é. O Necro Sincron é regulador. Aqui o Necro Sincron é. O nome se torna Fleur Sincron enquanto estiver no campo ou cemitério. E você pode usar cada um dos seguintes efeitos de Necro Sincron uma vez com tudo. Você pode escolher um outro monstro com a face de cima que você controla. Aumente o nível dele em 2 até o final desse turno. E se esse card for enviado pro cemitério com a matéria 5 de um monstro do vento, você pode invocar a publicação especial monstro plantas de nível 1 do seu deck. É uma cartinha legal, né? Que você faz 5, puxa outro e faz mais 5. Da hora. E o último efeito é enviar um monstro que não seja ficha do seu campo pro cemitério para colocar um sorciere de nível do seu deck em jogo. Então você trazer a versão que é não retreinada, tá? Que é esse bicho. Aqui quando é invocado a transformação especial, selecione um monstro no seu cemitério. Convocação especial desse monstro pro seu lado do campo. Nossa, que texto bom. Você não pode atacar o oponente diretamente e é destruído, tá? O efeito do sorciere é... Então ela entra, puxa um bicho. E é isso. Caraca, 25 minutos! E tem aquela lista toda ali pra gente comentar ainda por alto. Então eu vou passar aqui que a gente já estourou o tempo. Como eu falei, eu ia voltar na lista. E enfim, o British Piper aqui montou uma lista com base nas skills, com base no que ele conhece do jogo, com base nos vazamentos. Então ele é um norte. Lembrando, isso aqui não é a confirmação da box, tá? Até porque Infernobre aqui, que é esse deck aqui que ele apontou como uma das possíveis cartas pra vir, muito por conta da banlist, na verdade, que a gente teve, que mudou uma coisinha ali, que é uma carta que interage com eles, já abeitou a gente uma vez. A gente acreditou que Infernobre viria na próxima box, inclusive era uma box de fogo. A gente, pô, faz todo sentido vir e tal. Finalmente não veio. Mas vamos ver se agora vem, né? Então tem aqui alguns equipamentos deles, que são as armas nobres deles. Os Infernobres, eles são basicamente uns nobres cavaleiros dos dias de hoje. São tipo os descendentes modernos, tá? Basicamente é isso, tá? E interagem com o fogo. Temos aqui um calibregado novo, que é esse ritual aqui. Pode ser que ele tenha a interação ali. Tem aqui as armadilhas Trix Exceed, o desuptor duplo, outro dragão aqui também é interessante. Ele apontou aqui as armadilhas Trix. Tem algum bicho aqui que eu não sei quem é. Esse é uma dano perderneira. Mais dragão Firewall. Lembrando que a skill cita dragão Firewall. E esse aqui é de nível 5, tá vendo? É uma carta pra você buscar e cita um Firewall na sua mão pra você devolver. Então pode ser que essa carta de fato venha talvez do estrutural, tá bom? Mais uma carta pro estrutural aqui. Temos aqui cartas aqui de... Dos representantes, né? Isso aqui finge que é um santuário. Temos representantes novos aqui que é um síncron bem legal. Ele tem um negatezinho aqui bacana. Essa carta aqui de busca pros nobres cavaleiros é interessante. E, se eu não me engano, dá... Na verdade ela tá vindo aqui em tese... Opa! É que tá na hora de terminar a gravação. Na verdade já tá estourado já o tempo. Essa carta aqui busca os nobres cavaleiros também. Então talvez a gente consiga, além de trazer a versão dos nobres cavaleiros de fogo aí, Que são os infernobres, depois de um tempo a gente volta e traz a versão tradicional Utilizando algumas cartas deles, né? Ou faz tudo junto, não sei. Temos aqui mais alguns representantes, infernobres... Mais representantes aqui, os infernobres aqui que são apontados com vazamentos. Mas lembrando, isso aqui tudo é palpite do British Piper, né? Que é pimenta... É pimenta britânica, né? Mais alguma aqui, ó. Dá-se só larvinhas, infernobre. Tem mais aqui, ó. Mais estágio e imperium. Lembrando que provavelmente algumas coisas aqui não vão estar na box, Algumas coisas vão estar e vai ter uns bambulhos nada a ver também, como sempre, tá? Enfim, muita coisa aqui. Você pode parar. É muita carta mesmo pra ler. Essa carta, inclusive, já tá no jogo, essa aqui. Não sei por que tá aqui. O Honest Vir na box? Não sei. Não sei. Mas quem sabe? Alguns outros codes aqui também. Mais cartas de Amade de Tricks. Só larvinha. Olha só. Um Rocket aqui também, que não veio pra gente ainda. Umas cartas aqui de Dragon Link também, né? Esse dragão, no auto-visão, é bem legal. Tá? Mais a Amade de Tricks. E é isso. São só palpites. Então a gente não vai se prolongar muito, porque não é nada a 100%. Então você pode vir aqui no Gal Links Brasil. Depois ler as cartas todinhas. E ter o seu próprio hype aí. Enfim, galera. De qualquer forma, desculpa pelo vídeo ter ficado muito longo aí. A gente falou bastante. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever. Não esquece de compartilhar com os amigos. Clicar no sininho. São vídeos todos os dias, às 10 horas da manhã. E live sempre, a partir das 8 horas da noite, meus amigos. Tem outros dois vídeos ali na tela pra vocês. Deixa eu trocar a tela, que acho que ficou mais bonita assim. Não esquece de ajudar nossos amigos do Sul também. Quem puder aí. E é isso, galera. Coloca nos comentários o que você acha ou desacha disso tudo. Esse vídeo ficou bem estourado. Tem que correr agora pra upar e fazer a tambo. Mas é isso, galera. Valeu. Tamo junto. Caraca, ficou gigante. Quase foi a hora.